O que você quer que eu assine aqui um atestado de fracassado? Fracassada sou eu. E essa minha vida vazia de salão, de academia. Se eu fosse você... Eu sou o Jonathus. Prazer. Davi, você sempre faz isso? O que? Filmar as pessoas. Pode me trazer desgraça. Eu sempre fui longe mais. Um livro de XG, GG, que nem você, tá na cara que gosta de tudo. Ai, não exagera. Não sou nada de GG, eu sou GG. Cancela aqui pra mim. Você é XG, Marcelo. Tá meio no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou tudo. O nome era Bacurau. A máquina que meu pai inventou pra entender a língua dos pássaros. A máquina que meu pai inventou pra entender a língua dos pássaros. A máquina que meu pai inventou pra entender a língua dos pássaros. Um livro de XG FIRES. A máquina que ela inventou pra entender a língua dos pássaros.